saber cair se você vai ter que tipo é o curtir essa parada tipo de para você aprender a andar de que você vai ter que cair você já se quebrou muito já quebrei aqui algumas coisas que a perna algumas coisas joelho tô ligado que você machucou o joelho nossa não tornozelo dele chora até hoje mas você já quebrou ele é filha da você já quebrou alguma parada tipo muito zoado que você falou caralho agora fudeu vou é eu mas que é igual o Anderson Silva a não é sério da canela quebra no meio é nossa igualzinho igualzinho como o que que você fez mano eu tava brincando tipo eu tava zoando assim com os meus amigos e aí de do nada assim eu tipo sei lá de um branco assim na hora aí pum cai e aí quebrou assim ó zoando zoando tipo zoeira aí eu não mas qual que era a zoeira a caralho não a gente tava um pedaço de ferro na mão tava andando mesmo tava andando e tal e aí eu fui dar um um aéreo assim aí escapou aí escapou eu fui sair correndo aí pum zoou assim ó eu falei caramba que merda aí tipo eu fiquei suave tipo de boa assim mas tava com sangue quente é tava com sangue quente para caramba mas só que aí depois eu fui canalizou aí só que tipo depois disso eu falei caralho mano eu tinha acabado de dia de ser campeão mundial naquele ano de 2015 e aí em 2016 no primeiro evento foi foi no primeiro evento e aí eu acho que no primeiro evento tipo porra mano do do topo para o zero perder o ano perdi o ano nove meses zoado mano 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 eu ando de skate todos os dias todos os dias e tipo ficar na cama tipo quatro meses foi tipo um puta uma tortura cara mano ai caralho é foi foda né e a fisioterapia para voltar porque deve voltar com cheio de dor né velho é mano nossa engordei para caralho só comia ficava assistindo pânico assistindo stand-up porra mano nossa você ficou na depressão mostra ali tipo olhando seus brother tudo andando de skate você meu Deus e eu tinha uma pista em casa ainda então tipo os caras andando lá no quintal e eu lá a cama mano obrigada amiga amizade boas aí eu só eu só abri a janela e ficava assistindo eles andando de skate também mano caralho pariu mano que tristeza mas isso que eu ia perguntar para você se manter em alto nível você falou que anda todo dia eu falo assim mano você tem que ter um bagulho em casa que nem o bob o bob é que mano a gente já viu filmagens assim da casa do bob é bagulho absurdo absurdo ou o bagulho é grande demais já foi lá já fui já o bagulho é grande demais ou ele tem um a casa legal né porra casinha mano bagulho é gigante mano a mega rampa porra bagulho é grande demais mano você não tem noção mano é tipo é é tipo o tamanho do sambódromo inteiro mano tipo só uma rampa mano não pera aí quase mano é o velho é grande é grande uma rampa é grande na casa dele na casa dele mano ele tem o ralph ele tem a pichinha de street tipo porra bagulho é da hora se você passar uma temporada lá mamãe será bem mas você já encarou a mega rampa já não não vixe essa daí é essa daí é pica você daí é só o bob mano você é para louco mano você é para louco o bob o bob ele manja